Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como o direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e também direito comercial, dúvida de como abrir uma empresa, dúvidas sobre o direito tributário, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui sobre o assunto que também o pessoal manda muitas perguntas, que é sobre direito do trabalho e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Seja muito bem-vindo. Olá, João Batista, tudo bem? Me permita fazer uma saudação especial também ao pessoal que nos acompanha pela telinha da TVE, também pelo canal da TVE no YouTube. Já temos quase 75 mil inscritos. Uma meta aí, vou lançar um desafio, João. Chegarmos até 80 mil inscritos já está bom até o final do ano. É importante porque às vezes uma pessoa mandou a sua pergunta, não conseguiu ver no horário previsto do programa e aí vai lá no YouTube e pode compartilhar, inclusive, aquela informação com outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema. Uma saudação especial também à nossa equipe técnica e à nossa querida produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é de um telespectador anônimo. Ele faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber se eu tenho direito a receber o mesmo salário que o meu colega quando fazemos a mesma coisa, doutor Marcelo? Vamos lá, João. Nós temos aí um indício de que sim. Mas é um indício. Por quê? Porque lá no artigo 461 da CLT nós temos uma regra geral que diz mais ou menos assim. A todo aquele trabalho com a mesma função, com a mesma perfeição e com a mesma produtividade deverá corresponder o mesmo salário. Essa é a regra geral. Então, nós temos um indício. O problema é que a lei estabelece outros requisitos para que seja possível, então, a equiparação salarial com o paradigma. Paradigma é aquele colega de trabalho que tem um salário maior e a qual eu quero compará-lo e receber aquela diferença. Quais são esses outros requisitos? Primeiro, que esse paradigma trabalhe no mesmo estabelecimento comercial. Antes da reforma trabalhista, bastava que ele trabalhasse na mesma localidade, na mesma cidade. Agora, com a reforma trabalhista, é necessário que ele trabalhe no mesmo estabelecimento comercial. Ou seja, se um trabalha em uma filial da Zona Norte ou na Zona Sul, já não seria possível a equiparação. Outro requisito, que a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos. E que a diferença de tempo de serviço na mesma função não seja superior a dois anos. Temos também uma questão legal que diz que aquelas empresas que possuem um plano de cargos e salários, um quadro de carreira, também não seria possível a equiparação salarial. Então, resumindo ao nosso telespectador, tu tens um indício. E não só o nosso telespectador, mas a todas as pessoas que nos escutam e que, porventura, estejam pensando da mesma forma, olha, eu estou fazendo a mesma coisa do que um outro colega de trabalho, ele recebe mais que eu. Será que eu tenho direito? Esse já é o grande indício. Leve esse indício para um profissional, leve esse indício para o advogado, ele fará outras perguntas. Essa questão da experiência conta, então, no caso, um colega que está lá cinco anos, eu estou há um ano na empresa, poderá ele ter uma diferenciação de salário em relação a mim, apesar de trabalharmos na mesma unidade e fazermos as mesmas coisas. Exatamente. A lei estabeleceu esse requisito objetivo. Então, para que seja possível a equiparação, a diferença de tempo de serviço entre um e o outro não poderá ser superior a quatro anos e a diferença de tempo de serviço naquela função não poderá ser superior a dois anos. Se for superior a dois anos, estamos aí diante de uma barreira objetiva imposta pela lei. Ótimos esclarecimentos. Temos aqui a pergunta do Helder. Qual a diferença que existe entre convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho, doutor Marcelo? É, pergunta importante. Na verdade, a diferença, ela está na abrangência do acordo coletivo e da convenção coletiva de trabalho. O acordo coletivo, ele é menos abrangente. Normalmente, ele é feito entre o sindicato dos trabalhadores e uma determinada empresa, o supermercado A, por exemplo. Então, esse acordo vai resultar em regras que estabelecem direitos superiores àqueles previstos na CLT, mas que terão aplicabilidade somente para aquele supermercado A, aquela empresa X, que fez o acordo com o sindicato profissional. Já a convenção coletiva de trabalho, ela é feita entre ambos os sindicatos, entre o sindicato das empresas, o sindicato patronal, e o sindicato dos trabalhadores, o sindicato profissional. Através de um processo de negociação, eles chegam a um regramento prevendo direitos superiores àqueles previstos na CLT e esse regramento vai ter a sua aplicabilidade para toda a categoria de empresas e para toda a categoria de empregados representados por aqueles sindicatos. Vamos imaginar o seguinte, João Batista. Eu tenho uma empresa e, por força da minha convenção coletiva de trabalho, eu tenho que pagar o plano de saúde aos meus empregados. Mas eu penso que os meus empregados, como forma de atrativo, eles merecem também um plano odontológico, que não está previsto lá na convenção coletiva de trabalho. Então, eu, empresário, querendo conceder esse direito aos meus empregados, eu posso buscar essa via de acordo coletivo. Eu busco o sindicato dos trabalhadores e faço com ele um regramento para que os meus empregados, e somente eles, tenham também o direito ao plano odontológico. Existe aí, João Batista, também uma outra questão. Nós temos os acordos coletivos, as normas coletivas e nós temos também os dissídios coletivos. O que é um dissídio coletivo? Quando os dois sindicatos não se entendem, o sindicato das empresas diz que o reajuste anual deve ser de 2%. O sindicato dos trabalhadores diz que esse reajuste deve ser de 15%. E ninguém se entende, eles não conseguem produzir uma convenção coletiva de trabalho. Então, eles levam essa demanda ao nosso Tribunal Regional do Trabalho, que vai marcar uma mediação, e sendo inesitosa essa mediação, o tribunal terá que julgar quem tem razão, qual será o valor do reajuste. E esse julgamento nós chamamos de sentença normativa, que também é conhecido como o dissídio coletivo. Então, todos, na verdade, são regras adicionais aos trabalhadores, e as regras adicionais em relação àquelas já previstas em lei na CLT são regras adicionais aos trabalhadores. Doutor Marcelo, você acha que depois da reforma trabalhista houve um aumento dos acordos coletivos, esse acordo entre empresas e os sindicatos? João, a própria reforma trabalhista, ela traz um artigo que ela dá mais autonomia ao negociado do que ao próprio legislado. O STF, se não me falha a memória, no ano passado, ele reafirmou, dizendo que os sindicatos é válida a negociação coletiva entre empresas e trabalhadores. Eu creio que sim, eu creio que, a partir da reforma trabalhista, o sindicato, em que pese tenha perdido a contribuição sindical, mas passou a ser mais procurado pelas empresas para firmar acordos coletivos. Penso que sim. Não tenho uma estatística, em verdade, mas penso que sim. Bom, temos agora aqui a pergunta da telespectadora Jaqueline. No meu contrato de trabalho, estava prevista a possibilidade de eu atuar por algum tempo em uma unidade da empresa que fica em outra cidade. Foi o que acabou acontecendo três meses atrás. Só achei estranho que não tive vantagem financeira nenhuma. Não me pagaram nada além do meu salário. Eu não teria direito a algum adicional, doutor Marcelo? Importante pergunta da Jaqueline. Ela começa a sua pergunta dizendo o seguinte, Olha, quando eu fui contratada, estava lá escrito no meu contrato de trabalho que poderia eu ser transferida para outra localidade. Estava originalmente escrito isso. E aí, nessa condição de estar previamente estabelecido, a pessoa que depois é transferida, ela vai ter direito a algum adicional de transferência? A resposta é sim, vai ter direito. Porque nós temos a orientação jurisprudencial 113 do Tribunal Superior do Trabalho que diz o seguinte, olha, ainda que seja um cargo de confiança, ainda que tenha sido estabelecido previamente no contrato de trabalho essa possibilidade de transferência, terá direito ao adicional de transferência de 25% sobre o salário sempre que essa transferência ela não for definitiva, sempre que a transferência for provisória e enquanto durar essa transferência. Ou seja, muitas empresas acham que, pelo fato de ter lá no contrato de trabalho, lá no início, no primeiro dia, olha, tu quer assim, tu não quer assim, tu quer assado, está escrito lá que seria transferido, muitas empresas acham que, por estar escrito lá desde o início, não teriam que pagar esse adicional. Está errado. O J número 113 do Tribunal Superior do Trabalho, como falei, ainda que esteja escrito, originalmente escrito, é devido o adicional de transferência no valor de 25% desde que a transferência seja provisória e enquanto ela durar. Então, Marcelo, essa questão de auxílio mudança, quando for talvez uma transferência definitiva, faz jus a um valor de título de ajuda de custo para fazer a mudança? Sim, na verdade, a lei não estabelece, a CLT não fala assim, auxílio mudança, mas muitas normas coletivas estabelecem isso e regramentos de empresa também estabelecem. Olha, a tua transferência vai ser definitiva, então nós vamos te dar um valor, aí uma vez só, é um valor X para auxiliar nessa mudança, nessa transferência, nesse processo de transferência definitivo. Mas isso não é um direito que esteja na lei, não é um direito legal, é um direito que decorre ou de normas coletivas, convenções, acordos ou regulamentos de empresa. Bom, ótimos esclarecimentos, doutor Marcelo, até o momento, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que é bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como abrir o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu aparelho, é o 051-985-946-773. E hoje estamos aqui falando sobre direito do trabalho com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do Mariano. Mariano, prestei serviço para uma determinada empresa de forma eventual e recebi um salário por isso, só que não era empregado, com carteira assinada. Posso entrar na Justiça e pedir vínculo empregatício, doutor Marcelo? É o Mariano, né? Ele fala em forma eventual ou não eventual? Não eventual. Não eventual. Não eventual. Tá. Mariano, tu já tem dois requisitos preenchidos. O primeiro requisito é recebimento salário, é a dependência. O segundo requisito é a não eventualidade. E resta, então, a prova de um terceiro requisito. Precisamos saber se havia subordinação nessa sua relação com o seu, entre aspas, empregador. Havendo essa subordinação, estariam presentes os requisitos previstos lá no artigo 3º da CLT, de modo que seria possível o reconhecimento do vínculo jurídico de emprego. E aqui eu faço uma ressalva, João Batista. Muitas empresas acabam contratando, entre aspas, empregados por meio da pessoa jurídica. A pejotização que nós chamamos. Aumentou bastante. Aumentou bastante. E eu quero dizer a essas empresas e aos trabalhadores pejotizados que o artigo 9º da CLT diz que será considerado nulo todo o ato buscando desvirtuar a aplicação das regras seletistas. Resumindo, ainda que você tenha uma pessoa jurídica, se você desenvolve o seu trabalho com os requisitos do artigo 3º da CLT, com subordinação de maneira não eventual, você poderá, sim, buscar um vínculo jurídico de emprego. Leve essa situação ao seu advogado. Ele vai avaliar, certamente com mais dados, essa relação que vocês tiveram e poderá aí dizer da viabilidade desse reconhecimento do vínculo jurídico de emprego. A pessoa jurídica não impede o reconhecimento de um vínculo jurídico de emprego. Vigora no direito do trabalho o princípio do contrato realidade. Aquilo que acontecia na prática é aquilo que vale. Lá na Forte, sempre olhando os clientes, se vai contratar um empregado, que vai ser subordinado, tem horário fixo, recebe salário, é CLT e o cliente fica bem alertado do risco que está ocorrendo e depois tem que chamar o doutor Marcelo para defender depois. Não adianta inventar situações para fugir do vínculo de emprego e depois colocar a culpa na justiça de trabalho. Não adianta. A gente tem que fazer aquilo que está previsto em lei. Aí nós não teríamos maiores problemas. Bom, temos aqui a pergunta agora de um anônimo. Eu e alguns colegas fomos chamados pela gerência para assinarmos a concordância da implantação de um banco de horas. Eu não assinei. Não acho correto alguns funcionários tenham banco de horas e outros recebam horas extras. Fiz certo? O que podemos fazer, doutor Marcelo? Bom, me permita um breve histórico. O banco de horas foi criado por uma lei lá de 98, onde o Brasil passava por uma crise de 98. Em 94, nós tivemos a equivalência do real com o dólar e isso, de maneira artificial, acabou gerando uma crise no nosso país, que acabou em 99 e, inclusive, houve uma mega desvalorização do real em relação ao dólar. Isso gerou uma crise e, para evitar que muitas empresas fechassem suas portas e despedissem trabalhadores, foi criado, então, esse banco de horas como alternativa ao pagamento de horas extras, como alternativa ao ócio durante períodos de crise. Não sabia desse histórico aí do banco de horas. Desde 98. O problema é que ele se manteve. De lá para cá, ele se manteve e é muito criticado, ainda por alguns juristas. O que acontece? O banco de horas, ele depende de um acordo. Ele depende de um acordo, seja um acordo coletivo, seja uma previsão em norma coletiva, e seja, de acordo com a reforma trabalhista, um acordo individual. Sempre haverá necessidade de um acordo. Se o nosso telespectador, se o sindicato a que ele esteja vinculado, não prevê esse banco de horas, e se o empregador lhe apresentar um banco de horas num contrato particular, num instrumento individual, ele pode dizer que não. Ele poderá se recusar a assinar esse banco de horas, desde que não esteja previsto em norma coletiva. Porque se estiver previsto em norma coletiva, ele se recusar a fazer o banco de horas, ele poderá ser advertido, suspenso e aí vai. Porque aí estaria em um ato de insubordinação, já que os sindicatos negociaram que seria possível o banco de horas. Mas caso não haja nenhuma norma coletiva dizendo que para a categoria dele há previsão de banco de horas, ele poderia se recusar a assinar esse acordo de banco de horas sem problema nenhum. Doutor Marcelo, mas uma empresa pode fazer um acordo coletivo em que banco de horas serve para um determinado setor e para as outras não? Pode. De maneira coletiva pode. Não há problema nenhum nisso. Entra em contato com o sindicato e de repente já tem o setor de produção da fábrica que trabalha com sorvetes. No verão o trabalho é muito maior, mas é um trabalho maior para um determinado setor, setor operacional. Então não há problema nenhum desde que haja essa previsão em acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho. Bom, temos aqui a pergunta agora da Joana. Tenho um filho de 16 anos, estou vendo uma vaga para ele em um supermercado. Quero que ele comece a trabalhar cedo. Que cuidados deve ter em relação ao contrato que ele deverá assinar? Ele que assina o contrato ou eu como responsável? Vamos lá, Joana. Menores de 16 não assinam um contrato. Aí é só o responsável que assina. Maiores de 16, entre 16 e 18 anos, eles podem assinar o contrato desde que esse contrato seja avalizado, seja anuído pela mãe ou pelo representante legal do menor. Então, no caso do seu filho, ele poderá assinar o contrato, mas deverá constar a sua anuência, a sua ciência a essas cláusulas contratuais. O que ela deve observar? Trabalho em supermercado. O menor de 18 anos, ele não pode ser submetido a trabalhos em jornada considerada noturna, das 22 horas da noite às 5 da manhã. Não pode ser submetido a trabalhos em jornadas em ambiente insalubre, em ambiente periculoso, em ambiente penoso. Então, às vezes, o supermercado tem que entrar em câmeras frias, esse tipo de coisa. Poderá haver insalubridade e ele não poderá estar submetido a ambientes insalubres. O artigo 424 da nossa CLT impõe deveres, inclusive, para a senhora, que deverá observar, caso esse contrato de trabalho do menor entre 16 e 18 anos esteja prejudicando nos estudos ou prejudicando o seu desenvolvimento, é seu dever acabar com esse contrato de trabalho. Então, existe, a partir do artigo 424 da CLT, os deveres do representante legal em relação ao trabalho de menores. Bom, interessante, né? A dona Joana quer já botar o filho no serviço, que eu acho que é importante para o aprendizado dele. Claro, essa ressalva é bem importante se tem algum ambiente insalubre ou com perigo, né? Bom, tem aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Foi demitido de uma empresa que foi comprada por outra. Agora, um mês após a demissão, os novos proprietários querem me contratar, para a mesma função, só que com um salário menor. Está certo isso, doutor Marcelo? Que gracinha essa empresa, né? Olha, é impressionante que o pessoal não faz malabarismos para fraudar a aplicação da CLT e das garantias salariais. É evidente que não pode, é evidente que não pode. Está lá no artigo 9º da CLT que todo ato que busque sonegar, fraudar, desvirtuar os direitos dos trabalhadores, ele será considerado nulo. O artigo seguinte, o artigo 10º, diz que toda e qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa, ela não poderá prejudicar um direito adquirido do trabalhador. O contrato de trabalho foi feito para ser único. Nesse caso, se houve uma despedida, ainda que ele tenha recebido as parcelas decisórias corretamente, ele poderá futuramente entrar com uma ação trabalhista pedindo a unicidade do contrato de trabalho e as diferenças salariais em função desse prejuízo que ele teve. Ele não pode sair de uma empresa recebendo 5 mil reais e depois entrar numa outra empresa um mês depois recebendo... Numa outra empresa não, numa empresa que comprou a empresa dele, recebendo 3 mil reais. A presunção de fraude. Existe uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, a 382, eu não me lembro o ano, que diz que a recontratação em menos de 90 dias presume-se como uma recontratação fraudulenta. Então, está absolutamente incorreto esse procedimento adotado pelo empregador. Bom, estão os nossos minutos finais. Última pergunta do programa, que é do João, mesmo nome que eu. A empresa onde trabalho, como terceirizado, oferece alimentação para os seus empregados em um refeitório instalado no local. Eu, por outro lado, tenho que levar o meu almoço e lanches. Eu não teria direito também a essa alimentação dada pela empresa aos funcionários? Objetivamente, lei 13.429 de 2017, a resposta é não. Por que a resposta é não? Essa lei, ela estabelece em algum determinado artigo que para os empregados de empresas temporárias deverão ser oferecidos os mesmos direitos. O plano de saúde, o vale-refeição, o vale-alimentação, o refeitório. Para empregados de empresas temporárias deverá ser, portanto, concedido os mesmos direitos. Agora, essa mesma lei diz que para empregados de empresas terceirizadas, a empresa poderá oferecer. Não deverá, não usa a palavra deverá-la, usa a palavra poderá oferecer. Então, não há como obrigar a empresa que está pegando, tomando o seu serviço de maneira terceirizada a oferecer as mesmas vantagens, o mesmo vale-refeição, o mesmo plano de saúde que ela oferece aos seus empregados próprios. Isso, infelizmente, não seria possível. Acho um absurdo, mas a minha opinião não importa. O que importa é o que diz a lei, é a opinião dos tribunais. Doutor Marcelo, queria agradecer pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa audiência e desejar uma ótima semana. Até o próximo programa. Tchau, tchau.